Você que está procurando emprego, está difícil né pai de família, olha aí ó, você é meu amigo, você é minha amiga, eu vou falar um assunto agora que você vai gostar, quer ver? Eu vou falar da Compacta Print, líder de mercado que já mudou a vida de muita gente para melhor e vai mudar a sua também. Basta você acreditar, você acredita? Acredita e também tem que investir na coisa certa, seja dono do seu próprio negócio e ganhe de 4 a 6 mil reais por mês trabalhando em casa. Veja este exemplo, máquina de estampar camisetas, máquina de canecas e o super lançamento, máquina de estampar pratos, é isso mesmo, pratos, todas em 12 vezes sem entrada e sem juros. Com elas, você vai produzir e vender camisetas, chinelos, azulejos, canecas e agora prato, é e muito mais, é lucro certo. Afinal, o mercado de brindes e presentes não para e você não pode parar, vamos faturar muito com isso, vamos faturar gente. Pode acreditar? Só não muda de vida quem não quer. Então, pai, tem que ficar reclamando que está desempregado, é fácil, né? Então, agarre essa chance, pois as primeiras 500 pessoas que ligarem ainda hoje terão um super desconto na compra de uma Compacta Print. E tem mais, grátis, sem estampas, sem estampas para você já começar o ano faturando. Ligue agora mesmo para 31, preste atenção ao telefone, ao telefone, 31-887-1000, 31-887-1000. Ou acesse o site compactaprint.com.br e adequeira já a sua máquina com preços e condições especiais. Neste sábado, olha, se der o culpado do telefone, insista, não vai perder essa chance não. Ligue novamente e faça o melhor negócio da sua vida. Compacta Print. Quem tem, quem tem também.